Olá pessoal, meu nome é Ita, faço parte do projeto Jardim Gramacho A Teta de Ouro. Hoje eu venho dar uma dica de saúde para vocês. Pessoal, diante dessa pandemia que está aí no nosso estado, o pessoal se fala muito em suco de laranja como fonte de vitamina C. Pessoal, não é só a laranja que é rica em vitamina C. Nós temos também o mamão, o kiwi, a manga, a cerola, pitanga. Então pessoal, se vocês tiverem a oportunidade de estar tomando o suquinho dessas frutas, proteja-se, tenta se blindar um pouco mais. Você se protegendo, você vai estar protegendo também a sua família desse vírus maldito que se estourou no nosso estado. Fica aí a nossa dica de saúde, pessoal. Não brinca, o assunto é bem sério.